Eu decidi que meu CD vai vir em rua Antes dele ser titulado Cê vai sentir Saquei a rua Melhor que cê não rir É o puro suco do mundo Tô pilaxes Sangue É batalha de primo E não pode perdoar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É batalha de primo E não pode perdoar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É batalha até de primo, relaxa Esse não considero como primo Só um parça Relaxa que você não vai passar Sinceramente agora sua mente vai até travar E eu tô destravando mano Você comete engano Sou mano aqui na frente E você tá avacalhando Não adianta mano Que eu não tô passando pano Minha sua mente que trava E eu tô destravando o cano E ae Cê sabe que eu não paro tipo João E mano é que agora você não rima Não fluiu É claro que não tô destravando o cano Pois eu sou o futuro Me chame de Kevin 10.000 Kevin 10.000 Só que aqui não releva Cê não me considera Entendo sua inveja É foda Cê sabe que cê é disciplina A gente aqui é primo E eu tenho a matéria prima Do freestyle mano Você nem é meu parceiro Você destrava o cano E eu atiro primeiro É foda Cê perdeu na minha velocidade Não adianta mano Cê não é uma divindade Cê quer falar de Kevin 10.000 Para espero Certamente o seu freestyle É menos que zero O que é ruim pra caralho Cê não encaixa no beat Cê faz uma dancinha Só falo Olha o shit Aê família Pesado Por ordem de rima Primeiro round apenas Quem gostou das rimas do Ronaldinho Faz muito barulho Uuuu Quem gostou da rima do Jay Alu que faz muito barulho Uuuu 1 a 0 Jay A família Tudo que vai volta certo Aquele jeito Ai toma Toma Uau uau Bananas Deve aquele clito lá Que foi fechado Caiano vai matar ele Caiano vai matar ele Ei Quero vem matar ele Ei 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 Quero vem matar ele Ei Quero vem matar ele Ei Quero vem matar ele Ei 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 Uou 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 Quem não mata, morre Quem não morre, mata Ok Quem morre, não mata Esca, esca, esca Esca, esca Tchá, tchá Vou matar esse cara agora Mano, percebeu que não tá na batalha Eu vou ter que te quebrar Porque na verdade Você é uma escanalha Você não me considera Só que eu te considero E eu falo assim sem mistério Eu te considero tanto Que hoje eu vou cantar até no seu cemitério Tenta só que você não consegue Mano, você tá ligado que agora é contraditório Só que não tem cemitério É rima na cara e você vai ficar sem velório Cara, percebeu como eu te quebro? Mano, você não vai conseguir fazer isso Eu te mato porque eu mostro que hip hop que é meu compromisso Sem cemitério, mano Só que você sabe que agora eu já tô nessa tona Mano, é sem cemitério Porque você nunca foi mestre de cerimônia Tenta só que não consegue Cê não é MC Então sai daqui Na verdade você vai ter que sair Cê é primo Mas nunca vai ganhar de mim Ei, tudo tá cala sua boca Cê sabe que agora eu rimo no detalhe Sabe que eu tô te matando E assim, mano, você não atingiu o baile Sabe que agora eu te mato agora Minha rima não tem odores Claro que você tá vando Eu acopro a cova Você sabe que eu sou Jojão Jonseline Flores Pô, sabe que eu tô te matando agora Na verdade você tem que entender Jonseline Flores No seu cachão você não vai sobreviver Sabe que eu te falo que agora Mano, você tá ligado que só rima é ilusório Cala sua boca Você sabe que no seu cachão Hoje só vai load Tolos, lotos, lotos Sabe que eu tô lotando seu cachão Mano, você tá ligado que é cemitério Sabe que eu tô te matando Você tem o flow até hilário Falou de cemitério Sabe que a rima é boa e é fata Sinceramente, seu cemitério Seu cavão fechado E foi cimentada Isso mesmo, família Ae, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Jha faz muito barulho Quem gostou das rimas do Ronaldinho faz muito barulho É isso, Jha é a próxima fase